Se você tem cabelos brancos e já passou por aquela situação de ter que sair, olhar a raiz do cabelo e falar Não acredito, está horrível. Eu tenho a solução pra você. Continue assistindo. Olá, eu sou a Silvia Gonçalves do blog Mulher Mais 40. E se você passa por esse problema, que é raiz, que cresce, que fica aquela faixa branca no topo da cabeça, querida, eu também passo. E olha, tamo junto. Abraça aqui que a gente vai morrer juntinho. Só que antes de morrer juntinho, eu vou te dar uma dica show de bola. O produto da L'Oreal, que resolve isso pra você em 3 segundos. E o produto que eu quero te mostrar é esse aqui, olha, da L'Oreal, que é o Magic Retouch. Esse produto da L'Oreal é o que vai salvar a sua vida. Olha, mas salva mesmo, porque já me salvou, já salvou o cabelo da minha irmã. Eu fiz o retoque, mostrei ela, não acreditou. Ela fala, Senhor Jesus, isso não é de Deus. É, minha querida. É, porque quando você olha e não tem nada branco e você pode sair naquele momento sem desespero, gente, não tem coisa melhor. Então, assiste aí como que eu fiz essa aplicação. Primeira coisa que você vai fazer é pegar o spray e sacudir pra poder misturar o produto. Esse aplicador, ele é bem direcionado, tá vendo? Então, assim, ele vai dar a precisão que você precisa pra jogar exatamente no lugar onde você quer. Sacudiu, você vai dar uma distância de 15 centímetros. Pra não ter erro, o jato ir pra um lado e o cabelo tá no outro, você já põe essa pontinha na direção que você quer. Aí você coloca na direção e só levanta, tá? Porque às vezes a vista no espelho confunde e tal. Dá o primeiro jato pra ver se é isso, se tá no lugar. Ó, é onde que eu quero. Então, vamos jatear. Percebeu como é que o negócio fica show de bola? É muito instantâneo, ó. Aí, vem uma diquinha básica. Pega um papel higiênico e bota o papel higiênico bem rentinho à sua testa. Pra que não pinte a sua pele. Claro, evidente que vai sair com sabão, se por acaso cair e você esquecer e tal. Você vai fazer o seguinte, vai fazer até um acabamento legal. E aí você, ó, coloca ele bem rentinho aqui à sua testa. Vamos fazer o mesmo esquema, ó. Aí a gente tira o papel. O que teve de jato aqui, borradinho, foi. E acabou. Pronto, meu cabelo não está mais branco. Já está prontinho pra eu sair por aí. E ele, assim, você tem que deixar ele secar. Evita botar a mão pra não sujar. Então ele vai ficar um pouquinho secando, mas depois só sai com o seu shampoo. Bom, então eu vou te falar algumas coisas desse produto que é pra você já ir na boa. Primeira coisa, ele tem em cinco cores. Vai desde o preto até o loiro. Mesmo que você tenha uma cor que possa não entrar nessa faixa das cinco cores, ele se adapta bem. Porque conforme você aplica, você vai regulando o que você acha que está um pouco parecido com a sua raiz. E ele vai dar aquela cor no seu couro cabeludo. Então é uma cor, assim, bem suave. Por isso que você deve sempre manter a distância de 15 centímetros. Não coloca muito perto não, senão fica aquele jato colocalizado. E o que seria, por exemplo, castanho escuro pode aparecer como preto. A embalagem vem com 75 ml. E a marca diz que você pode fazer até 25 aplicações. A embalagem é uma embalagem que é super prática. Ela é magrinha e ela, né, cabe na bolsa. Ideal pra quando você fez aquela aplicação, mas não ficou assim tão legal. E você acabou querendo mexer o cabelo, achou que não tava bom. E aí você quer fazer o retoque. Então, ó, coloca na bolsa e a hora que você precisar, você vai lá e faz o retoque. Isso é bem legal. Uma coisa que eu achei que fosse mais rápido e não é nem tão rápido assim, é a secagem. Aplicou, se por acaso você achar que ficou muito, que ficou carregado, que ficou artificial, ainda dá tempo de você tirar. É só tirar, sim, o excesso, né, que eu quero dizer. Você pode pegar papel higiênico e esfregar e tirar, se você acha que tá muito carregado, que se ficou ruim. A marca diz que se por acaso você achar que tem excesso, você pode passar o pente. Eu já fiz isso e eu não achei que foi tão simples de tirar com pente. E pra quem se interessou pelo produto, saiba que ele tá sendo vendido em média a 35 reais. Assim, acho que o preço é bem legal pra 25 aplicações. Algo que vai te socorrer aí por um bom tempo e com preço bem bacana. Então era isso que eu queria falar pra você. Essa dica que você não pode deixar de ter na sua bolsa, na sua necessaire, naquelas horas onde a tinta não está em dia. Quem nunca, né? Então é isso. Espero muito que você tenha gostado. Se você gostou desse vídeo, você faz o quê? Dá um curtir aqui embaixo pra ajudar a divulgação do canal. Se você não é inscrita no canal Mulher Mais de 40, está esperando o quê, amiga? Vem aqui, se inscreve no botão vermelho escrito inscrever-se e vem fazer parte do canal Mulher Mais de 40. Tá legal? Grande beijo pra você e até a próxima. Tchau, tchau.